Com o carnaval batendo na porta, a cidade de Bezerros está toda preparada para uma das maiores festas do interior do estado, o Carnaval do Papangu, figura folclórica que representa a folia aqui. Praticamente todas as ruas estão enfeitadas, decoração que se estende para as fachadas das casas. E por falar nisso, muitos moradores aproveitam o período para ganhar dinheiro e saem de suas casas para dar lugar aos turistas que não querem perder um minuto de folia. Joana Dark aluga a casa dela há 15 anos. São três quartos que já estão preparados, uma área bem ampla e o principal, um camarote exclusivo para o QG do Frevo. Ela já chegou a receber quase 100 pessoas aqui e sempre tem espaço para mais. Isso aqui é o QG do Frevo, onde todo mundo procura e tem mais de 15 anos que eu já alugo e sempre recebo pessoas de todos os estados aqui. Os hotéis e pousadas da região também estão quase todos lotados, mas nessa pousada ainda tem vaga. São 26 apartamentos que atendem de solteiros até 5 pessoas. 80% já está reservado, restam poucas opções. A dona está animada para ficar com a pousada cheia. Temos vagas sim, disponíveis. Estamos aí aguardando todos os foliões que queiram uma maior comunidade aqui. A gente dá o maior conforto que eles precisam. A expectativa é que passem por aqui pelo menos 400 mil pessoas nos oito dias de festa. Principalmente no domingo, dia mais movimentado, onde acontece o desfile e o concurso dos papangus para eleger o mais bonito. Ao todo são sete polos de animação, além de várias troças e blocos espalhados pela cidade. Bizerro já é uma rota turística carnavalesca tradicional. Então a gente já está com a rede hoteleira com 80% de sua ocupação. Quem quer vir tem que cuidar logo e fazer sua reserva. E a gente durante oito dias oficiais, que vai do dia 19 ao dia 26, vamos receber aqui mais de 400 mil pessoas, mais de 100 atrações musicais e culturais. E é uma oportunidade de você se encontrar com a gente. E é uma oportunidade de você.